As duas regiões onde eu tive as maiores votações foram Cariri e Seulogal, Sertão Central. Eu tive uma votação, mais de 4 mil votos em Quixadá, tive 10 mil votos em Quixaramubim, tive 4 mil votos em Senador Pompeu, então eu diria que se depender do deputado Zé Guimarães, nós teremos candidato a prefeito em Quixadá, Quixaramubim e Senador Pompeu. Evidentemente, tem outras cidades que nós vamos disputar, eu estava na região do Centro-Sul esses dias e vejo com grandes possibilidades o PT eleger o prefeito de Iguatú, além da reeleição de outros. Portanto, é trabalhar com jeito, com cuidado e eu tenho um compromisso muito forte com o Sertão Central. Pela primeira vez, eu bati os 10 mil votos em Quixaramubim, então como é que vai ter uma eleição municipal em Quixaramubim? Qual vai ser a minha participação nisso? Qual o grau de influência que nós teremos com o Elmano, com o governador, com o Camilo Senador e especialmente com o Lula? É claro que eu quero influenciar, é a minha cidade, eu moro aqui no Encantado, minha mãe, minhas raízes, ajudo que Quixaramubim como ninguém, como nenhum outro deputado federal, todo mundo sabe disso, as principais obras que vêm para cá, aliás, não só na área das estradas, mas alguém pensa, o Camilo trouxe a Universidade Estadual para cá, o curso de Medicina, esse complexo de saúde que vai ser montado através de quem? Os Guimarães, por tudo aquilo que a gente faz em parceria, fizemos com o Camilo e fazemos com o Elmano. Nós representamos um projeto, nós temos liga, não é apoiador de ocasião, não, é apoiador de toda hora, dos momentos difíceis. Vocês lembram, quando deram o golpe na Dilma, eles me falavam para mim, meus colegas, diziam que Maranhete vai abandonar a política, achavam que, eu disse, eu vou descer a rampa com a Dilma e vou subir com o Lula, exatamente o que eu fiz. Portanto, a gente não pode estar mesmo de um lado, só nos momentos bons, não. Eu sei perfeitamente o nosso tamanho e o meu tamanho, e sei muito bem também aqueles que me procuram por conta do superpoder, imagina que eu tenho, e evidentemente que se eu sou o líder de um governo do tamanho do governo do presidente Lula, atrai muita gente, atrai também maus olhares, que eu preciso me benzer todo dia para não cometer nenhum erro, nenhuma falha, para não dar macho para os meus adversários. Portanto, eu estou muito tranquilo que nós vamos disputar a eleição nas principais cidades do Estado do Ceará, com candidaturas próprias do PT, inclusive do Estadar, de Xeramobim e senador Ponteu. Claro que são os diretórios que irem discutir, mas eu tenho também o direito de opinar, eu não abro mão do PT, né? O senhor já recebeu alguns dos prefeitos aqui da região, prefeito de Xeramobim, prefeito de Xeramobim, prefeito de Xadá, de senador Ponteu, já andou discutindo alguns assuntos da nossa região? Não, eu recebi, eu conversei com o prefeito Xeramobim, ele me ligou, o prefeito Cirilo, me pediu ajuda, me pediu emenda e tudo, e eu sou assim, Alistane, mas nós temos que diferenciar bem. A eleição quando passa, passa, você chega a uma outra eleição, disputa, perde, ganha, só os bolsonaristas que não aceitaram o resultado das urnas. Todo mundo sabe que nós perdemos a eleição última em que Xeramobim com o doutor Pedro Coelho, que eu apoiei ele na última eleição, nós perdemos, eu não fui reclamar, eu não fui para a justiça para impedir a vitória do atual prefeito. Passou a eleição, nós temos que ajudar a cidade, as obras que nós estamos fazendo para cá, as estradas, e vou fazer muito mais, o pessoal pede muito, e coisas que estão sim para trazer desenvolvimento para a cidade, recursos para o hospital, recursos para a saúde, nós temos que ampliar os serviços do hospital regional, já falei com a secretária, como é o nome da secretária? De saúde? Do estado, pelo amor de Deus, uma... Agora, Tânia. Tânia. A Tânia, grande secretária, estou conversando com ela, nós precisamos abrir todos os... Esses dias, minha mãe estava... Minha mãe fez uma cirurgia esses dias aqui, uma cirurgia delicada, minha mãe tem, completou 97, vai para os 98 anos, e fez uma cirurgia de uma hérnia que praticamente estrangulou, e eu vi o carinho com que os profissionais de saúde receberam ela, como recebem todos, eu já tive irmão hospitalizado hoje, já tive tia hospitalizada, todo mundo fala do extraordinário tratamento que recebe ali, e eu vi que o hospital precisa ampliar os serviços, na parte de cardiologia, na parte de trauma, nós temos que ampliar, e é isso que eu vou fazer. Eu já falei para a secretária, a Tânia, para o Almano, é dotar o hospital regional de Jerusalém, mudar a questão da regulação, porque, às vezes, eu vi depoimento do doutor Cristiano, o seguinte, um paciente aqui do bairro, vamos dizer aqui, Maravilha, ele está na fila, aí vem uma pessoa da Itaitinga, de Fortaleza, não é evidente que tem que alterar isso, e nós temos que cuidar muito bem, é para isso que eu quero que o Almano ajude muito a gente a ampliar cada vez mais os serviços. Nós vamos lançar o Minha Casa, o Serviço de Saúde, nós vamos lançar o Minha Casa e Minha Vida do Lula, eu quero trazer a unidade do Minha Casa e Minha Vida para Carambim, enfim, é isso, essa doutora que eu vou me empenhar muito, porque é empréstimo do governo do Estado trazer a água do Banabuiu para cá, portanto, consolidar o hospital regional, o campus universitário da UES, e eu não perdi aquela minha luta que, quando deram o golpe na Dilma, impediram que eu trouxesse que a Universidade Federal do Ceará para cá, para Carambim. Carambim tem um potencial enorme na área da educação, na área econômica, então, nós vamos fazer muito, posso assegurar para vocês, os nossos telespectadores do Brasil, do Ceará de Carambim, essa região é muito importante para nós. E aí, E aí,